Como prometido, como é diz o outro, está de volta para esta segunda temporada, sempre às quartas-feiras, depois do telejornal. E eu queria apresentar, mas eu não sei o que é que se passa, desculpem lá. Compadre Joder, ei, ei, é suposto que nós... Compadre? Não estou a perceber. Compadre? Não tem cócegas, não é nada que se pareça. Há dinheirinho, mas é para mim ou para lhe dar? Olha, a menina catarana também, é uma simulada de arranha, não estava aqui a ir a uma estátua-feira. Uma estátua? Não estava a fazer, era para botar aqui uma moeda e não botou-a. E isto não estou a ter o tempo de falar. É, então temos, pô, ainda, compadre, mas você já perdoa a carruagem porque o Sweetheart já... Olha, aquelas estátuas, foi ver no fã de chal. Até isso não estou fazendo. Estava perfeito e nem sequer estava mexendo as pestanas. Uma moeda, uma moeda, uma moeda, uma moeda, uma moeda, uma moeda, uma moeda... Eu estava a tentar ver se tinha cócegas, mas mesmo assim... Deu tenho cócegas, mas eu estou na barriga e no embriague. Não vou para aí, não vou para aí. Ah, não mexe que não quer. E se deixe para a sua, para a sua. Olha, mas eu pronto. E a senheirinha, quanto é que já foi? Não foi nada, mas a senhora é uma forruta do caraço. Eu só tenho, eu só tenho 10 cêntimos. Ah, então eu estava à espera que detassem, que era para ajudar a fazer. Ajuda-se a deitar-se a... Então, espero, vai-se fazer de conta. Eu quero saber o que é que você vai fazer se eu deitar estes 10 cêntimos. Faça lá a sua postura inicial. Eu vou deitar aqui, ok? Vamos lá. Vamos ver. Ah, também, por essa miseria de nada, eu também queria que ir para o pescoço quantos olhos. Olha, que um cêntimo é dinheiro. Mas para a casa aquele foi uma coisa, mesmo porrorenho. E eu ficava embabacado toda, na rua da cidade, toda a tarde a ver aqueles. Eu adorei, foi o palhaço. O palhaço. Pronto, o palhaço. Olha, mas eu também vou fazer uma coisa. Até não era preciso trazer palhaço aí de fora, porque a gente tinha palhaço aí na Madeira bastantes. Como o compadre. Ai, agora foi maravilha. Olha, e o Estado do Evives, o Estado do Evives é o que não falta. O Estado do Evives é o que não falta. Nós temos o Madeirenses, o Teatro Bolocoque, por exemplo. Participou? Nós temos o Coque, temos o Estado do Evives mesmo dentro da Assembleia. Ainda mais se menos é... Tem, olha, tem o Estado do Evives nas Assembleias daqui do governo do Costa. Mas ainda mais se menos olhou-me os cantalos do Estado do Estado na semana. Mas olha o que aconteceu agora há dias, desta semana que tivemos o debate lá no plenário. O debate. Olha, mas para o debate... Transmitido até pela RTP Madeira. Mas para o debate eles ainda se prontos para falarem. Olha, e quando vais te dizer... Já sei dizer, hein? Street Art Festival. Street Art Festival. Se for em inglês é festival. Mas já estou falando em inglês que estou aprendendo que é Cristiana Ferreira, que ela agora foi ao... Ela foi a cada coisa do Home Smithing. O Web Summit. Ela foi para o Home Smithing e ela falava a inglês ainda mais pior que os dois. Ai, não sei. Ela está esforçada se que ela mencione isso. Olha, então. Pergunte-me a ajudar em inglês o meu nome e como é que estou para verem a responder. Ok, pois muito bem. What's your name? Oh, meu nome é o compadre de Osdoefe. Prontos. Muito bem. Mas quer dizer, com tantos convidados bons que lá estiveram, você só se fixou na Cristiana Ferreira. Eu gostei de mostrar o Rebeu de Sousa. Põe-se a lei. Olha. Como é? Dá-me um bacalhau à Rebeu de Sousa. Eu já tenho medo. Eu já tenho medo. Porque eu por acaso vi esse momento. Ai, meu Deus. Não foi. Aquele assim, de repente, assim, a gente, a gente pareceu que estava na porta da tosca e o moço do Rebeu encontrou-me. Oh, com os dois, anda para dar a entrada, para a gente morocou, porque a gente se gostou da meia. Pois somos. Mas devia-me ter tratado agora a queira com uma princesa da Jordânia. Ah, calhou pouca vergonha. Calhou pouca vergonha. Da Jordânia. Da Jordânia, ela que teve também como uma das convidadas. Eu também, isto também, para ele, porque eu queria mecanizar a foguíça e a enxada. Uma banca para trás, lá está a vaca. Que eu me sentava no bancanho e só veia os títulos e a vaca. A enxerobada, a fazer as manhas dela aí no Facebook. E se calhar uma automatização. Olha, isto deixou-me a tirar a porta. E isto acho que não deve dar. Isto não é um smartphone. Mas pronto. Já que falam inglês. Mas a semana passada a gente também, pronto, já andou-se aqui a correr. E esqueçam-me dizer que tenham a sugestão para a rua da sociedade, sem ser as estatuas vivas, e sem ser as forças armadas, como o Sr. Presidente da Câmara queria. Ele já veio dizer que afinal não queria as tropas a patro... Não fui aqui, mas falou nas notícias, já mencionou no fundo. Mas eu tenho uma ideia boa e eu fui... Então, qual era a sua ideia, compadre? É sempre bom nós sabermos... Olha, é porque a gente falou daquele mundo dos assaltos que continuam. A ladra hoje não fez as estátuas. E há uns que não fazem nada, mas não estão lá em banderas. Estão em banderas de negras do colhão e vão pelar-lhe hoje a dito e roubo tudo. Está bem. E então qual é a sugestão? Qual a sugestão do compadre? Era o soldado, era o soldado, a mederação da GNR, em vez de estar nas retondas. Que às vezes está assim, um cavalo dentro do abelho, a mandar pararem. Mas estava o tarão e ainda ficava com o outro. E em vez deles para a barra do colhão, vai se tratar de 3 quilos de alpas. E pesado, tem 3 quilos e meio e apoder-se daquilo todo. E para o GNR, não é Raul, não é possível? Então, estamos feitos. Para quando é que se vai candidatar? Parece mesmo aqui um... Eu lembro da polícia, da outra polícia, da Secretaria de Polícia de Segurança Pública. Também não precisa de 3, 4 a tirar retratos na via rápida para ver se o carro vai achar solução. Ficava um trono de retratos e os outros 4 na rua da cidade dizendo vendidos. Está a querer dizer que se houvesse uma melhor gestão das forças policiais, se calhar é isso, compadre? Olha... Ah, as notas de canecas novas. Ah, sim, sim. Mas isso é outro. Muito bem. Isto era bom, era venho. Vinho não, vinho só se prova. Não vim o... Ai, o vinho novo agora. Olha, a menina Catarina, o jeito está, parece que é mosto. Está daquilo do mosto. Isto é o vinho novo, pronto. Olha, isto tem um guiaque, quer dizer que gosto. Também podia ser, mas não é mesmo... Foi a problema, agora é até a idade de Jéssica, eu ofereci um vestidinho feito de ovo. Eu sou Martinha agora. E era bom. Você viu ontem o Madeira Viva, por um acaso? Há um concurso de búzios a acontecer no São Roque do Faial? Eu estou com o meu búzio, já estou com o São Roque e tenho um prêmio também das costas de trás, também, que é búzio. Então, o Apleiro. O Apleiro, está bem. Está bem, Manoel. O compadre sabe de cá búzio? Isso é de cá búzio, mas eu não me búzio, que não me tem vindo, é nem búzio do outro. Eu não sei disso, Espírito. Eu vou fazer de conta que eu não preciso. E até toque de burodo, até fosse uma coisa de burodo. Mas por meio destas tradições, o São Martinha era bom que se assasse castanhas e se provou o seu venho. Cá que entrou, eu houve aquela festa do Halloween, olha, parece a Cristina Ferreira, no Halloween, cá que ele está todo, ele tem uma babose olhada, a mercandesada, que ideia não está de acordo, porque antigamente o pão por ele era um soco e bolha no soco e vamos com dois, agora... Um soco? Espero que eu vou-lhe puxar as orelhas, se você tiver olhadas por baixo deste barretto de orelhas, que não outra vez eu trouxe-lhe um saquinho pequenino, simbolo, que do pão por dois, e depois ainda vou-lhe ouvir. Ah, eu também das bananas, são pequeninas. Mas os pais andam à porta, que se as pessoas mandarem, agora andam arranjando abóboras, e não pode ser uma abóbora qualquer, que é para o pai estar engravatado entre a abóbora mais à mão, aí eu trai esse medo, eu fui de um brocos para pôr uma vela, para o pequeno vai para a escola ali à noite, e eu não tenho medo da bruxa. E aí eu brinquei os pequenos a comer a abóbora, então vou-lhe ter uma abóbora, pô, Halloween, pô, Halloween, estou com isso, a sopa de abóbora toda, toda, só possui. Não, não tenho abóboras para ninguém. Não, não vou-me puxando orelhas. Não, isso não, isso não. Olha, antes que a gente se esqueça... Só que sabe uma coisa, compadre, sabe muita, certamente, mas além da vertente comercial, claro que está associada ao Halloween, há toda uma história, está associada com o momento em que os espíritos... Olha, 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 vamos dar o assunto de espírito, olha, se eu desço o meu sermão de dinheiro para a igreja, não é, rapaz, também era o que faltava. Calma, é que eu não estou nesse registro. Já está atrando para o eleito. Não, eu estou, não estou, estava simplesmente a mostrar outra perspectiva, compadre. Eu também gosto mais da ideia do pão por Deus, sempre é melhor comer umas castinhas e os nossos. As tradições, temos que manter mais às antes, é que isto não é tradição. Então, no dia 11, vai assar o bacalhau ou o gaiate seco? Olha, o 18h25 do Costa, que era para o bacalhau, já foi, já derretei. Olha, o meu ainda não chegou, caramba. O Ações de Estão, curso de trauzinha, de música, que isto também é tradição. Pois, muito bem. Quer ver qual a música que atrasou este do meu meio? Ah, pois, muito bem, João Luís Mendonça. Que fez? Eu fiz 50 anos de carreira, e cá faço devagar, mas não cá faço carreira, a vida pessoal tem que andar. Tantos anos a cantar com o João Luís Mendonça. Porroirinho, e já ouvi isto. É de artista. Não mexe-se tudo, você mexe-se tudo e depois não se percebe nada. Mas pode abrir, já posso abrir, mas com calma. Faz só ouvir a música lá à porta. Podemos abrir com calma. A gente aqui, cá, a nossa tradição, ia seguir um livro. Põe-a aqui emprestado, se faz favor. Pois, muito bem. Então, muitos parabéns. Já estão vindo de cantar em casa. Até agora, um ano porroirinho, pois, que eu lhe faz isso, e o Moro nunca mais ganhou. Ai, você, atramado. Muito parabéns, João Luís Mendonça. E não era para a falta do Moro, mas já... Qual é a sugestão de livro? O Rosário em São Vicente. Sabe onde é a festa do Rosário em São Vicente? É um sede, mas tem aqui um livro, que é do João... Já se esqueceu que eu sou do Porto Menino, terra vizinha de São Vicente. Então, a região do Porto Menino está mais. Isto é que isto foi dos 400 anos que deu origem a... Deixe-me mostrar. Mostre, mostre. E põe-me a lei. Não põe-me. Pelo amor de Deus. Mas o que é que ia dizer sobre o livro? Tem aqui várias imagens, pelo que eu estou... Antega, foi dos 400 anos que fui da capela lá do Rosário que pediu origem à paróquia. A gente aqui também ensina e tem isso. Pois, muito bem, é verdade. Não se pode mostrar todo o que são as criadas, depois vão ter... E tem versos e tudo, quenteigas, as pessoas... Pois tem, muito bem. As pessoas em lhe o estúdio resolvem... Até tira-lhe um clube da bola, que é o valor. O valor, tira-lhe um clube. É? Olha, por acaso, isso eu não sabia. Sabe o futebol? Eu não percebo muito o assunto. Mas aproveitando... Já tinha compreendido, já fico com medo do futebol quando você quer falar. Mas aproveitando que estamos a dizer, o regionalismo, qual é que é? Olha, este cá não precisa pegar, isto não precisa abrir. Esfrancelhado. Quer-te matar a sua gadelha hoje? Mas o que é isso? Que a menina Sofia arranjou muito bem o meu cabelo. Mas está meio esfrancelhado. E mais esfrancelhado é despenteado, que a gadelha toda ao desdaro. Esfrancelhado ou esfrancelhado. Neste caso, parece que a menina Catrana está o que é assim. Esfrancelhada. Tem uma coisa daí. Parece que existe teórico, que é aquela coisa da salsa aos xixas. Não sei o que. A menina, tem uma coisa do coberto e eu aqueço a salsa aos xixas naqueles. Assim eu comprei, daqueles flecha. Não. Primeiro que isso. Acho que deve ser uma placa de alisamento. Mas isso faz mal ao cabelo. É com um secador apenas. Não sei. Aquele fresco de uma trancha e depois a salsa aos xixas. Não pode ser a sua neita, por favor. Por favor, compadre. Pela vez que chegou daqui da cidade do Funchal, toda a gente ia atrás dela. Não está cheirando a cachorra espinta. Ele está a ver, a cachorra espinta e tem alçado. Bem, há uns que fazem marcas de perfumes de outra forma. Olha, aproveitando, porque houve uma coisa que eu gostei na semana passada. Eu gostei tantas. Eu gostei tantas, mas há uma que eu gostei. Eu estava a ler uma notícia e depois você falou a modos de gente. Então, sabe o que é que eu vi? Eu vi uma notícia no Jornal da Madeira, mas isto foi online. O que é que acha? Eu vou novamente falar da notícia e eu quero que você dê aquele toquezinho especial. Ah, estudar tratou do norte. Mais ou menos isso. Pode ser. 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 Estou tratou do norte. Ok, então vamos lá. Então vamos ver se a gente consegue chegar aqui no fim de mim. Não invente muito. Invinente a beboa. Escuta, escuta, escuta. Então, isto é uma notícia de ontem. A Polícia Florestal detectou em flagrante delito uma empresa na freguesia da Feijanda Ovelha, Conselho da Calheta, a efetuar despejos ilegais de resíduos de construção e de demolição. Nesta ação da Polícia Florestal foram apreendidos um veículo pesado e uma máquina escavadora. Esta prática é considerada uma contraordenação ambiental muito grave. O expediente contra a Ordem Nacional segue agora os seus trâmites processuais. Isto é da Telejornal, porque eu acho que o Sr. Paulo Jardim falou disso. Se foi esta semana, foi a Tânia Spínola, não foi o Paulo Jardim. Mas a pessoa também bebeu um copo para o General Jardim. Ah, e já tinha me dito que tinha deixado essa medida. Vamos lá, traduzir para o ver. Se bem-me perceber, a Polícia das Sierras apanhou uma firma a descarregar a sala graça das obras em cima de um trem que era imprevido por tal algo e a Polícia prendeu o Volvo e a catrapilha e o processo agora está para a frente. É engraçado quando diz o Volvo e a catrapilha. Pois. Era as pessoas que me lembravam. Foi um Volvo. Se fosse um carro mais pequeno era um meio carro. Encontre. Ah, pois. Mas já sabe que era a marca, era a marca, era a marca. Não sei a marca, mas era um caminhão grande, era um Volvo. Falando de coisas também importantes, sem ser o futebol, que isso é que você vai querer pegar no futebol. Eu vou pegar no futebol mais antes. Mas antes, como é que é? O PCP agora tem um novo líder? Vai ter, vai ter. Olha, o Jerónimo, vamos lembrar o Jerónimo no Porto. Sim, mas não é. É o outro. E agora, eu não sei o que é que vai ser um Partido Comunista, português, porque sempre que me lembro, era um voilhinho a mandar naquele. E o voilhinho já... Ele já tem uns 75, 35, não é? Eu tenho o Cis, não, o dia, eu tenho o dia, mas sempre que aquele voilhinho agora vai para o Bom, quando dá-me o olho mais novo, lá foi. Acho que tem 40, 45, 40, 50 anos. Olha, sabe o que é que me faz pena no meio da festa do Avante? Que aquele agora, olha que vai ir um nevonho, aquele vai ser desquitado toda a noite, que eu me batendo com o talado, porque o Jerónimo de Saúde... E quando era o... O compadre já foi a uma dessas festas? Já foi uma vez, como na dovo, a mãe. Como é que foi? Foi de avião. Não, como é que foi a festa? Ah, a festa foi para o Aranha. Os comícios davam-se um ano, mas já despedi os comícios... Mas muitos vão para essa festa, não é sequer pelos comícios, não é? É pela festa em si. Pô, por ser que elas são os comícios, mas já que elas... Mas quando é assim, olha, o alvaro de quinhoque de Zotanha, da mãe, aquele partide, fazer bem para os trabalhadores, dá-lhe o rejuvenescimento do partido, será? Ah, mas eu penso que se elas continuarem assim como isto não vão, eu tenho que arranjar-lhe um valenho, um valenho para mandar aquele. Porquê? Ah, mas não vão já sempre para o PPD, para o PS, que agora tem um aquele que manda do PS a cada manhã, que nem sequer conheço quem é, mas já não vão. É verdade. Mas como é que não conheço, homem? Ah, mas o português, a nossa língua de camojo, não quer aprender corretamente. Os dois está triste, morreu a Galho Costa, hoje, hoje mesmo. A brasileira? Olha, que é a questão daquele. A questão das músicas? A galera é a música do Demônio. Um dia de domingo, faz da conta que ainda é seda, todo, todo, faz da conta que ainda é seda. Também já falou a brasileira, assim com o cara. Ah, muito bem, muito bem. Mas já tinha aquela música. Eram bonitas? Eram bonitas. Ela morreu cedo com os 70, 70 também. Não sei aquela que ela morreu, mas foi hoje. Oh, homem, estamos a falar de uma coisa séria, a idade da senhora. Ah, não sequer tinha 80, ela ainda estava abaixo também. Era de 77 anos. Estava com um ruxo, não era, calhar, acho que não tinha... Mas não vá com o compadre. Mano, eu vou aqui. Uns vão e outros que deviam dizer, calhar, não vão. Ai, que eu estou de respeito, eu lhe digo. Olha, quem não deve dizer, como é que é? Já me está resolvendo pela pãe, para eu ir-me embora. Não, 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 que eu gosto de sair, eu gosto de sair. Ah, compadre, eu gosto, eu gosto de ir ao compadre. Olha, está cheirando a mouste, realmente está cheirando a mouste. Futebol, futebol, para nós irmos terminando também o programa. Tem que já quer falar de futebol. A esta hora o Boafica, estás vindo para a taça. Não, deve estar no intervalo, já deve estar. Sabe que eu sou um zaraz-se do futebol. Isso é do Boafica. E por acaso também é. Isso é do Boafica e da União da Madeira. Bem arregueou, não te vai. Olha, União da Madeira, tenho ouvido falar dele? Não. Tem perdido, tem ganho. Pronto, um a que pinha bala para a gente se gestora. Ninguém lhava em cima deles. Não perdo, nem ganho. Nem sei se que é isso existe. Por acaso cá, União. Então você é daqueles que ninguém ganha nem perdem? Era para ser do Moreto, não. Nesta altura, mas também. Mas estava em Raeles aquilo? Não, isso é assim do Moreto, então são mal, mal injustos, com o seu presente novo, porque o seu presente ainda não sabe os quantos à casa. Então já não conhecia? Ah, já conhecia. Aquele primeiro começou com o Boafica da Erva, que se eu não tinha falado e eu lá montava, aquela erva enganava para se substituir a Raeles, o Valdor. Aquele bicho da erva, aquele que roa, e aquele introdução que está dentro das cabanes. Pronto, o senhor lá percebe destas coisas. E eu sou só, eu estava no cabanes, e os dedos estavam se queçando, e é o bicho da Raeles, lançado para a lei, e a galera estava ganhando. E agora, o sócio do Moreto, para dizer mal do Moreto, vai perder qualquer um deles. Mas assim, já vai empatando. Acho que já vai começando ali. Ele estava em que posição da tabela? Eu disse, olha, no robo da lancha. Ele estava no robo da lancha. Está melhor que se calhar o Nacional. Olha, a minha pena toda, e é que o Moreto tinha o Nacional, não se foi encontrado para o ONU. Então se eles não estão na mesma liga? Põe-lhe, mas se eu me descesse, podia encontrar o Nacional. Só que o Nacional também está no robo da lancha. Da segunda, aqui parece a caixa de velocidade da Fragnet de Zedóia. É tudo marcha atrás. É tudo marcha atrás, tudo marcha atrás. O que sabe a destaúdio é o nosso Benfica, que estou contente. Também sou do Benfica. Está em terceiro. Está em terceiro? Não é em terceiro. A nível mundial, hein? Não, é nacional, no campeonato nacional, não. É primeiro. E agora, menino de cinco, é uma derrota para o Benfica. Pois muito bem. E ele leva isso à vanta até a fim da temporada. Eu gosto muito daquela jogada do Benfica, o António Selva. O senhor Fernando Santos está me escutando, faz favor, põe aí na convocatória o Maneta, que é o meu desenho que também jogam as coisas. O Maneta? Sim, eu o joguei com as pernas, eu mando com um sem um brosso. Não, dá-lhe para fazer fora, mas da maneira que eu gostava de fazer convocatória, vai Maneta e vai acampada. Mas do António Selva, do Benfica, faz favor, põe lá, porque o pequeno. Faz agora de 19 anos, e ele me manda naquele todo. Olha, mas vai terminando. E faz favor. Convoca o Renoglo e as irmãs. E com as irmãs? Para apoiar, porque olha-lhe nas redes essenciais, se desse força no campo, mandando as forças nas redes essenciais, o Ronaldo não tinha ideia. O gosso... O compadre apoia da forma que sabe, não é? Você como é que faz o grito quando é para apoiar a seleção? Uuuuh! Olha, compadre, vamos nos despedir. Passa-me na baixa que é que foi convocados, da menina Catarina. Está bem. Estamos no ir. Daqui a oito de dois, estamos convocados, quarta-feira, disputa do telejornal, até para vez, para se melhorar, Maduro Crescita e Beco. E mais nada. Dito distas, não podes dizer nada. Vá, prontos, paciência. Temos encontro marcado, então, na quarta-feira. Próxima. Até para a semana. Uma boa noite. Ai, pode ser quase. Tchau.